Olá, boa noite, tudo bem com você? Aqui é o Marcelo da Página Pregrande Região E certamente esse é o pôr do sol mais lindo, mais lindo aí desse outono Olha que maravilha, olha que coisa mais linda esse pôr do sol Esse pôr do sol com vários tons, tom de vermelho, tom de amarelo E sinceramente aí é muito, muito bacana poder ver, poder mostrar Poder permitir esse lindo pôr do sol aí pra vocês Com certeza absoluta, o pré é grande aí, é fantástico, né? Pré é grande aí, uma cidade muito, muito bonita E sinceramente, né, o outono aí pra pôr do sol é a melhor, né? Sinceramente no outono aí, pôr do sol sempre é muito mais bonito Sempre é muito mais gostoso também, né? Praia sempre muito vazinha, quase sem ninguém na praia Então compensa, vale muito a pena aí Vim, vale muito a pena aproveitar esse pôr do sol na praia grande O legal é que a gente consegue ver o pôr do sol Consegue ver a lua aqui também, né? A lua aí é bem pequenininha, mas muito legal, né? Muito gostoso aí E sinceramente, essas cores aqui É tudo de bom, né? Não tem nem o que dizer, né? Só agradecer aí da gente poder tá mostrando Poder tá transmitindo aí um pouquinho dessa natureza pra vocês Transmitindo aí um pouquinho desse maravilhoso pôr do sol E sempre quando vem a pôr praia grande aí, né? Conseguir pegar esse pôr do sol Conseguir pegar aí e ver esse reflexo também na água Que fica muito bonito Fica bem diferente, né? Fica muito bacana aí E sinceramente, vale muito, muito Mas muito a pena vir, né? Vim, vem, aproveitar e curtir aí Esse pôr do sol, caramba Eu vou ser bem sincero, viu? Eu imaginei que ia ser muito bonito, né? A gente sempre quando vem na praia tem a esperança Mas eu não imaginei que ia ficar tão bonito, viu? Uma coisa que também é muito legal Que a gente tá reparando, né? Que tem bastante luzes acesas aqui na cidade, né? Ou seja, tem bastante gente E tá vindo, tá morando aqui na cidade Bastante gente aproveitando E curtindo, né? Curtindo a praia, curtindo a cidade Curtindo aí tudo que tem na nossa querida praia grande Com certeza aí, muita gente tá Curtindo esse pôr do sol aí da sua sacada Da sua varanda Causando invédia pra gente aí Reles mortais, né? Mas é gostoso demais Eu acho muito bonito O pôr do sol na praia grande aí É um dos mais bonitos do Brasil Se não, mais bonito, né? E é tão gostoso aí poder mostrar Poder transmitir Poder mostrar pra vocês isso daí É bom demais Essa maré subindo bastante aqui também Então também tem essa vantagem, viu? É sensacional, viu? Muito, muito gostoso Muito, muito bacana Mas é isso aí Videozinho curtinho Só pra mostrar esse pôr do sol Mostrar esse pôr do sol aí Fiz uma live tanto no Facebook Quanto no YouTube Mas eu queria deixar registrado, né? Deixar marcado aí Esse pôr do sol Deixar registrado aí Esse pôr do sol maravilhoso Porque É um pôr do sol que vale a pena, né? Vale a pena a gente mostrar Vale a pena a gente registrar E com certeza absoluta aí O pôr do sol do outono É o melhor pôr do sol que tem Mas é isso aí Espero que tenham gostado do nosso vídeo Ah, não esqueça, né? Deixa aquele like Curta, comenta, compartilha aí Que ajuda bastante Ajuda muito aí mostrar O que tem na nossa querida Pé Grande E cada vez mais mostrar As coisas que tem aqui Mas é isso aí Tchau, tchau Muito obrigado E até o nosso próximo vídeo